Olá, eu sou o deputado Paulo Duarte. Estou aqui para desejar a você, meu amigo e minha amiga, um Natal de paz, de muita luz, no meio de todos os seus familiares e amigos, mas principalmente um 2022 de muita, de muita saúde, para que a gente com certeza possa viver um ano repleto de boas realizações. Um grande abraço. Saúde, saúde e saúde.